Galera, beleza? Ó a pichadinha aqui, ó. Um catózinho, ó. A coriã tá doida aqui já. Tá vindo na mão. É uma pardinha brava. Ó a fêmea, ó. A fêmea tá querendo baixar a gala pro Braddock. O Braddock fica louco, hein, cachorreira. Ó, o pardinho tá lá atrás, ó. Tenta gravar lá, fêmea, ó. Tô vindo com o meu parceiro Fêner aqui na pichada. Ó a fêmea, ó. Ó. Olha a distância. A fêmea tá querendo o Braddock, mano. Ó. Vamos ver se baixa a gala com a moda, ó. Canta, menino. Canta. Ó. O pardinho em cima, careca. O pardinho em cima. Vai descer na gala brava, quer dizer, ó. Ó, vai bater na fêmea, quer ver? Ó, ó. Ó, ó, ó o grude, galera. Cê é louco, cachorreiro, ó. Vixe, aqui o bicho pega, galera, ó. Mexida top. Tamo junto, aí galera. Ó, ó, tá aqui, ó. Duas pardas e uma fêmea. Eu achei que era duas fêmeas. Não é não. Vamos ver, galera. Vamos pôr aqui pra pendurar pra dar uma olhada aqui. Que vai virar isso aqui. Pior que não dá nem pra pendurar. Se pendurar, o bicho pega. Tem que ficar só segurando mesmo de perto. Olha que cantão, mano. Ó, tá vindo, hein, galera. Tá vindo, hein. Ó. A fêmea já piou, já. Fiquei abaixar a gala. A fêmea tá louca aqui, cara, galera. Ó. Ó, ó. Vamos ver se vem na gala, galera. Vem pra briga, vem. Vem pra briga, menina, vem. Ó. Olha isso, galera, ó. Ó, ó. Tá me abaixando a gala, galera. O bradoco fica como? Louco, louco, louco. É, galera. Essa é a mexida que eu gosto, ó. Olha isso, galera. Olha isso. Bardinho top. Vem. Vem pra gala, vem. Isso. Tá vendo a mexida, aí, galera, ó. Agora são seis horas da tarde, né. Ó. O bradoco fica louco, bradoco. Gosto demais. É uma pretinha, bico de lata. Pardinha, né. Bico de lata. Uma fichadinha bacana. Rapazinha tava quieta, hein. Vou tentar, porque seria que eu trago aqui agora, assim. No cantinho da hora, ó. Comecei a infundir. A fêmea pegando coisa pra levar pro ninho, ó. Querendo fazer ninho, já. Ó a fêmea ali, ó. Pegando fibra ali, ó. O matinho, ó. Ó lá, ó. Fala pra mim, galera. Se uma mexidinha dessa não é da hora, ó. Pardinho veio que veio. É outra fêmea, galera, ó. Uma fêmea ali. Mostra outra fêmea aqui, Kendi, ó. Ó. Mais uma fêmea aí, galera, ó. Show de bola. Não tem coleira que não ergue assim, né, galera. Aqui o bicho pega. Ó. Guarda o veio que veio. Bravo. Guarda o veio que veio. Bravo. Se eu ficar um pouquinho mais aqui, ele fica gelzão, hein, gente. Ele vira gelzão. Ó o que eu lembro a doca, galera, ó. Canta, meu garoto. Canta pra ele, então. Canta. Canta. É isso aí. É isso aí, galera. Esse é o canal Coneigo Pro Soprenizado. Quem não é inscrito ainda, se inscreve aí. Já deixa o like, compartilha. Ativa o sininho aí pra receber as notificações dos novos vídeos. E é vídeo assim, galera, ó. Puxadinha da hora. Tamo junto. É nóis.